Salve galera, se você quer aprender do básico ao avançado, tudo sobre o 8BallPol, vá no primeiro link da descrição agora que eu preparei o método segredo do 8BallPol. É um treinamento em vídeo-aulas que você vai ter tudo sobre o 8BallPol que não te contaram, beleza? Tudo que você imaginar tá dentro do método, beleza? Efeito, tabela, planejamento de jogo, enfim, tudo que você vai ter dificuldade, lá você vai aprender em muito pouco tempo, ok? Vai no primeiro link da descrição e veja o vídeo que eu preparei pra você, que lá eu explico tudo como funciona, fechou galera? E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal GamerSoftBall, galera, tô aqui com um vídeo novo pra vocês, hein galera, vídeo aqui do 8BallPol, galera? E mano, vamos lá, hoje é sexta, né mano? Hoje é sexta, galera, antes não deu pra postar vídeo, beleza? Fiquei com preguiça, vou falar a verdade, galera, fiquei com preguiça. Mas enfim, vamos tá postando, depois desse eu vou tentar gravar o vídeo de amanhã, que é o da Bruninha PJL, beleza? Então acompanhem. Galera, vamos lá, a primeira coisa que eu quero avisar, galera, nesse vídeo aqui vai ser o sorteio do Popes, beleza? Vai ser o sorteio do Popes e galera, eu não quero ter dor de cabeça de mandar vocês em link de grupo e tal, então galera, façam o seguinte, mano, ó. Eu vou fazer, vai ser dois Popes, dois ganhadores, beleza? Um vai ser um que eu vou dar e o que eu vou pagar e o outro vai ser a Miniclip que vai pagar, tá ligado? A gente entrou em contato lá com uma moderadora lá, né, da Miniclip e ela falou que vai sortear pra gente, né? Sorteou um pra Lini, BR e um pro N8 Ball, só que os deles já tiveram ganhadores, entendeu? Então, no meu vai ser dois, beleza? Então, galera, vocês vão fazer o seguinte, muito fácil, galera, vocês vão comentar aí no vídeo, beleza, galera? É que nem eu falo, comenta só quem precisa, tá ligado? Às vezes você tem dinheiro pra comprar ou não liga muito pro jogo, deixa pra quem realmente quer, tá ligado? Que não tem um taco bom e tal. Então, galera, você vai comentar o quê? Primeiramente, você vai ter que comentar GAMESOFT 400K, beleza? Que estamos chegando, mano, talvez essa semana chegue, fechou? E galera, outra coisa, você tem que deixar também uma rede social, beleza? Porque eu vou sortear comentário aleatório, entendeu? Vou sortear comentário aleatório, daí eu vou ter que entrar em contato, entendeu, galera? Se eu responder o seu comentário e você não vê, você vai perder, entendeu? Então, é melhor você deixar um contato já, beleza? E galera, outra coisa, deixa o ID também, beleza? Ó, então você vai comentar, hashtag GAMESOFT 400K Vai deixar o ID da sua conta que você quer receber A conta tem que ser acima do nível 5, beleza? Eu acho, se não me engano, nível 5 pra mais, né? Fechou? E, e, uma, uma, um, algum contato, beleza, galera? Se você não quer deixar o WhatsApp, deixa, sei lá, o Instagram Ou, é, tem que ser o WhatsApp ou o Instagram, né, mano? Porque deixar o Facebook é foda, porque é difícil de achar por nome Então, deixa o WhatsApp aí Ou, é, o Instagram, né? Beleza? Aí você fica, fica atento, mano Mas quando sair o resultado, no próximo vídeo eu vou postar Igual eu fiz nos outros ganhadores lá Fechou? Então, só isso, galera Participem, beleza? Eu não sei quando vai ser o resultado Provavelmente semana que vem, segunda-feira Eu já anuncio aqui pra vocês, beleza? Fiquem tranquilos, galera Que aqui vocês não partem, não Galera, então vamos lá, mano Eu ouvi falar que muita gente tava pegando o hack aqui em Veneza, galera Que é a de que os caras matam a preta antes da hora, né? Vamos tentar jogar Galera, eu tava pensando numa coisa Eu tava pensando numa criancinha aqui, galera, ó Mano, a gente tá chegando em 400 mil inscritos, né? 400 mil Eu pensei aqui do nada, mano Tipo, eu tive essa ideia brilhante 400 mil, beleza Por que cada um não doa um real, entendeu? Tipo assim, cada um vai dar um real Então vai ser o quê? 400 mil reais, né? 400 mil reais Eu abro uma vaquinha Todo mundo doa 400 mil Ai, gente, divide entre nós Depois você deu, mano Todo mundo vai ficar quase milionário, né, mano? 400 mil é quase metade de 100, né, mano? Então, galera, eu tive essa ideia aí, mano O que vocês acham? Comenta aí Porque se der, mano, eu vou fazer, tá ligado? Nunca, eu acho que ninguém teve essa ideia brilhante Igual eu tive aí Mas, galera, o Guilherme é diferenciado, né, mano? A criança aqui, mano Vamos jogar aqui o cabecinha, né, mano? Vamos lá, galera Pegamos um Ryan, sim Dia da Indiana Quase nível 700 a criança, né, mano? Ele foi de listrada A preta passa aqui embaixo Nossa, mano O jogo parou fácil pra ele, hein, mano? Não quer mais nada Ó, jogou errado a criança Jogou errado, mano Ele queria pegar essa azul Mas sorte dele que ele tem a vermelha, né, mano? Sorte dele Ó, ele foi ali, mano Eu não farei isso aí, não Mas vamos ver o que ele vai fazer, né, mano? Olha lá, o jogo Vai ter que... Se ele pegar a azul Vai ter que fazer uma jogada forçada, né? Ó, a criança comentou Deixa eu colocar aqui, ó Cadê a Luinha, beleza? Pra não chegar a notificação Vamos lá, galera Ó, vamos ver o que ele vai fazer efeito Ó, jogou Beleza O jogo vai passar de boa Se eu fosse ele pegar até numa tabela Que falava mais fácil Ah, galera Ó, o vovote, mano Passou no meio Tranquilo, ó Pô, mano Isso aqui é foda, galera, ó Mano, essa aqui Essa mesa aqui Tá chata já, mano Na moral Tá chato já, ó Vamos ver, né, mano Se ele abrir muito Vai bater na minha marrom E não vai cair, né? Mas acho que aí Corno 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 Nossa, mano Pegou uma nazinha Galera, por isso que eu nem gosto De jogar aqui, beleza? Eu pego essa mesa aqui, mano Deixa pra descontar Todo mês já, mano Ó lá Duas sem dar saída já, mano Ó, pra vocês verem, mano Pra vocês verem como esse jogo é injusto, velho Galera, eu melhorei meu taco Atlântida, ó Melhorei meu taco Atlântida Eu ganhei nos lookshot lá que eu joguei Eu não tinha visto Ele tá Melhorou só uma mais na mira, né? Essa bosta aí, mano Deve melhorar mais, né? Mas beleza Isso aí Mano, invadiliza Eu iria de lisa também Eu acho Por que grau que eu adiliza? Porque as lisas, ó A presa tá trancada ali, mano As lisas tá mais próximo da preta, entendeu? Então Então Eu consigo Entendeu? Descolar A única bola ruim que ele tem é essa roxa Uma roxa Ó lá, ó Ele vai descolar a preta já Ele não é bobo, né? Ele vai jogar meio que fortinho Não, pra dar uma triscadinha ali, né? Um beijinho ali na preta Não jogou, né, mano? É, ele tá com Ele deve tá confiando que vai fazer uma tabela Com a branca, né, mano? Também não tá Não tá difícil porque a preta Tá vendo que ela não tá 100% colada, mano? Então Não tá difícil, mano Mas vamos ver o que essa criança vai fazer, ó Se eu fosse ele, eu disse que Tem que ir de marrom aqui, né, mano? De marrom Coloquei efeito pra esquerdinha ali, ó Já vai desbloquear a A roxa dele Ó, colocou efeito errado, mano Ixi, não sabe usar os efeitos Ó, galera Não sabe usar os efeitos, mano Olha, sorte Mano, que cara cagado, velho Ele colocou efeito errado Que era pra bola descer Mas ainda bateu na minha ali E ficou bom de pegar, entendeu? Então, galera Pra você ver, mano Se você se sentir triste Porque não sabe usar os efeitos Ó, os níveis 400 aqui, ó Jogando em Veneza Também não sabe, mano Eles jogam de qualquer jeito Aí o que matar, matou Ó Vai passar pra vermelha Pra sorte dele Mas vai ficar ruim depois de pegar a preta Porque a branca passou da lenda azul Entendeu? Então a branca vai correr pra direita da mesa, ó Vamos ver o que ele vai fazer Ele vai tentar colocar efeito pra trás, ó Não tentou Beleza, meu mano Que nem eu disse Ele vai pegar essa azul Só que a branca vai correr pra caramba, né, mano? Vai correr pra caramba Ó, criança Vixe, mano Nem viu a azul, ó Ele vai achar que eu tô de hack, eu acho, mano Ó, vixe, mano Loucão, ó Ó, galera Nossa, olha A gente tinha colocado efeito errado ali de novo Cês viram, mano? Mano, será que ele... Será que... Mano, eu não entendi agora Oxe, mano Galera, olha que bug Cês viram isso? Mano Cês viram isso? Ele... Ele tá com uma boa... Oxe, mano Será que ele tá de hack, mano? Vamos ver Ah, galera Aqui, mano Presta atenção, galera Nossa, eu peguei um hack É ao vivo, galera Ó, se liga Mano, cês viram que eu tava zicando ele, né? Ele deixou essa azul aqui por último Ó, ele... Ó, essa azul dele é lisa Então ele tinha que matar Antes de matar a preta, né? Só que cês viram que ele jogou pra tentar fazer a tabela? Quando aconteceu isso, o que cês faz? Cês joga pra matar na tabela também, tá ligado? Galera, eu não tô de hack Mas quando o cara tá de hack Que é lógico que cê vai perceber, né? Você pode matar a preta antes também, entendeu? Vamos ver, galera, se vai dar certo, ó Você venceu, criança Lanza a vitória pra nós, mano Vamos ver, ó Vai aparecer aguardando, mano Então, galera Eu vou explicar de novo pra vocês que não entenderam, mano Ó, eu achei que... Eu achei que ele tava jogando de boa Porque... Eu falei ainda, né? Mano, oxe, deixou azul Acho que ele não viu azul, né? Mas não, cê viu que ele tentou matar direto? Galera, esse aí ele tá com um hack Que se ele matar a preta antes Ele pode matar a preta antes de matar as bolas dele, entendeu, galera? Meio que assim E vocês viram que as minhas bolas eram as listradas E mesmo assim eu mirei na preta e apareceu a linha Olha lá, galera Você venceu, mano, ó Mano do céu Esse jogo tá acabado Galera, ó Mano, sabe o que eu acho um... Isso é um injusto, mano? A minha equipe... A minha equipe banha Porque você doou umas fichinhas pro seu amigo lá Falidão Na miséria lá, mano Entendeu? Querendo jogar só em Jacarta E não banha os caras desse, mano Na moral de... Acho que eu nem mostrei o ID, galera Mas pra vocês verem, mano Tá cheio de hackers assim em Veneza Eu não sei se em Berlim tem também Porque é de tabela, né? Mas esse hack... Ah, que consiste o quê? Você vai matar... Olha, três sem dar saída, criança Nossa, mano, nossa Nossa, quase que eu bato, mano Esse hackou, você esquece Você pode matar a preta de tabela Antes de matar as suas bolas, entendeu? É meio que assim É... Quando você vê que o cara tentou matar a preta e errou Você pode matar a preta e você ganha, entendeu? É meio que assim Se o cara estiver usando o hack Você tá usando o hack também, entendeu? Galera, não sei se vocês entenderam, mas... É meio um jeito de burlar o hack, beleza? Galera, não... Mano, isso aqui não é um vídeo pra incentivar Mas também eu não quero que vocês perdem o fichado não, criança Ah, vou incentivar Tô nem aí, mano Faz aí, entendeu? Vai Qualquer coisa, mano Sei lá se ele é ban... Galera, não tem mais... Miniclip ban e que nem eu falei, galera Miniclip ban e os caras que... Que doa ficha Que... Sei lá Que pede reembolso porque o filho comprou coisa errada, né? Agora Agora Esses hacks assim, ó Que deve ser Muito fácil de... De... De saber, né? Quando a pessoa tá usando o hack Ela não... Ela finge que não vê, né, mano? Ela tá... Pique de box Ó, tirar... Não tinha que tirar... Não, mano Essa preta te passa no meio, né? Beleza Então, galera 3 de força na tabelinha da brava aqui, ó Não vai de branca Beleza, galera Não joguei do jeito que eu queria, né? A bola veio muito longe aqui, mano Vou ter que pegar essa amarela Num telefonema aqui, né, mano? Ó Joga fraco pra amarela não ir pra... Pra verde não ir muito pra lá Ó lá, ó Ela foi ainda, mano, ó O que que eu vou ter que fazer agora, galera? Eu vou mexer nesse jogo ali, tá ligado? Ó, joga aqui, mano Mas eu tô com medo de branca O que que eu tenho que fazer, galera? Ó, a verde Tá vendo que ela só passa nessa boca Que eu tô pegando a marrom? O que que eu faço? Eu tiro a marrom do caminho, entendeu? Pra quê? Pra verde passar ali agora O negócio agora é eu posicionar Pra pegar a verde, né? Entenderam, crianças? Vamos lá, galera, ó Vou fazer o seguinte Vou colocar efeito travando aqui, ó Nossa, galera Joguei errado, mano Voltou demais, mano Não devia voltar assim, galera, ó O que que eu vou fazer? Vou jogar forte aqui, ó Pra ver se a branca Se a branca mexe ali na verde, ó Nossa, criança Bateria fraca Putz, galera Ferrou, né? Ferrou, galera, ó Tamo como? Tamo na merda agora, mano Opa, essa bola passa aqui, hein, mano? Essa criança passa aqui, hein? Vou colocar efeito Então seguindo aqui, mano, ó Pô, galera, mas essa tabela tá difícil, hein, mano? Por quê? Não dá pra você ter noção de... Opa, a mão é pra baixo Opa, criança do céu Nossa, que nada, moça Muito bom Agora lança uma dupla Galera, ó Essa bola azul, vocês podem estar achando que tá ruim Mas nada, ela tá boa Às vezes, quando eu erro Ela vai dar uma sambada ali na azul Vou colocar a feitinha aqui, ó Pra ela subir Eu posso bater, né? Porque senão eu posso ir de branca aqui embaixo Então, ó 3 de porcinha da... Eu ainda pego o tempo Olha, criança Quase que eu... Que eu não vejo o tempo ali, né, mano? Lanzama, brava Ai, matei a befinha, galera Beleza, mano Vamos mais uma, galera Agora eu quero ver se você não vai vir a saída, criança, ó Vou pegar o quê, mano? Vou... Cadê, mano? Ó Nossa, mano Peguei aqui meu vibrador agora, criança Ó, se não... Nossa, cem da... Quatro cem da saída, mano Nossa, galera Tá... Ah, não, criança Vou pegar meu vibrador aqui, galera Ó, dobrar, ó Ih, parei, galera Ah, mano Cê é louco Quatro... Galera, cês viram isso? Quatro cem da saída, mano Na moral Ó, quatro cem da saída Eu vou e pego um hacker Aí o primeiro perco cem lá no taco Ah, não, criança Tá foda, hein, mano Esse oito balzinho... Esse oito balzinho do brabo tá foda, mano Mas beleza, né, mano? Quem é viciado aí sabe Pegamos Jameluke Jameluke Como Jaya Luke Criança do Reino Unido Ó, o passarinho Essa gaivota da braba aí, né, mano? Olha o tamanho do bicão dela, mano Ó, cuidado, galera Que ela é venenosa, tá ligado? Olha o tamanho do bico aí Parece uma cenoura o bico dela, tá ligado? E ela é muito perigosa Criança do Passarinho aqui, galera Pode atirar ovos em você, entendeu? Jameluke Opa, lançou errado E a preta passa no meio Então, galera A gente só tem que deixar uma dessas duas aqui por último, ó E GGWP Ó Feitinho aqui pra não nem pegar na preta, entendeu? Pra que que eu vou mexer na preta Sendo que ela já... Entendeu? Se ela já me... Me satisfaz Ó Mas a gente tem um probleminha, mano Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar... É... Joguei forte Galera, eu devia pegar num telefone essa... Mano, eu vou fazer o seguinte, ó Vou nessa Por que que eu não vou na marrom agora? Eu tenho que jogar logo na vermelha Matar a vermelha pra azul liberar, tá ligado? Porque se eu deixasse as duas por último Eu talvez ia ficar trancado na azul Então, ó Eu vou ter uma bolinha... Meio que uma bolinha a mais pra resolver, entendeu? Aqui, galera, ó Vou pegar azul já Que abriu Vou deixar marrom por último O que que eu vou ter que fazer? Vou ter que... Depois... Depois que eu pegar a... A... Marrom... É marrom? Isso aqui é marrom, né? Beleza, é marrom É... Eu vou ter que deixar a branca mais ou menos onde ela tá agora Entendeu? A branca, né? Muita gente pergunta Ô, Guilherme, me dá a dica de como fazer tabela Com a bola colada Galera, simplesmente você tem que... Tem que saber o posicionamento Achei a palavra Mano, se a branca estiver muito perto da preta Dependendo da ocasião É impossível fazer a tabela, entendeu? Não é que você tá errando, não É impossível Então, você vai pegando essa noção com o tempo Você tem que ver Se a branca... Se elas não vão se colidir Sabe quando... Ah, mano, aí Galera, esse aqui eu já ganhei, mano Eu ia ganhar já, beleza? O maninha IH e volta Saiu, né, mano? Respeitou Galera, vou acabar o vídeo por aqui, beleza? 14 minutos aí, ó Tá bom Do brabo já, mano Do brabo, beleza? Deixa o like aí, mano Ensinei como combater os hackers, beleza? Desse oito balzinho aí Lembrando, galera Nem... Mano, evita usar essas coisas na sua conta, beleza? Faça se você... Se você viu que ele tentou matar e errou, entendeu? Se ele tentou matar a preta e errou Você designa a caçapa que você vai matar a preta e mata lá, entendeu? Então é isso, galera Deixa o like no vídeo aí Se inscreve, mano Quase 400 mil Essa semana é 400 mil, hein, criança? Então, galera, é isso Um grande abraço pra todos vocês E... Fui